Música Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui na Semente do Cosmo, nesse projeto Nós vamos falar hoje que tudo contribui para o aprendizado, para o progresso e evolução da humanidade O que está por vir? O que será da humanidade a partir de agora? Muitos se perguntam Muitas doenças virão para aprofundar a limpeza que já se iniciou Mas a espiritualidade não quer trazer pânico e nem desespero Tudo virá no tempo oportuno e afetará aqueles que não conseguiram se beneficiar da vivência humana Como o criador assim determinou Claro que isso não é mérito e nem demérito para os seres Aqui é apenas uma escola como a escola que frequentam desde a tenra idade até a graduação Evoluir nesse plano é igual É igual Cada aluno se colocará em estado melhor que o outro Se se aplicar em seu aprendizado Muitos alunos não conseguem ser aplicados nesta grande escola humana Diferentemente da escola tradicional Que o aluno não aplicado não passará para a próxima etapa Na grande escola do aprendizado evolutivo Sempre há uma nova oportunidade Porque o criador Com o mestre e pai Quer que todos evoluam através do aprender Mesmo aqueles que não conseguiram Estar no caminho do aprendizado O criador O criador acolhe seus filhos no retorno para novas experiências no corpo carnal Ou em outro corpo Neste ou em outro plano Mas sempre haverá uma nova jornada Com novas experiências e aprendizado Queremos dizer que sempre há esperança Qualquer que seja a circunstância Basta que se mantenham conscientes e despertos A vida é sempre ir para a frente Mesmo que eventualmente pense que estão regredindo Não é verdade Uma nova vida será sempre um progresso E progresso é aprender e evoluir em termos espirituais Na evolução humana Somos gratos pela oportunidade de estarmos juntos Trilhando o caminho Com os espíritos terrenos Por experiência própria Esses amigos espirituais já vivenciaram Tudo que aqui Neste momento Nós seres terrenos estamos passando Tudo que está ocorrendo Esses espíritos já vivenciaram tudo isso E eles estão empenhados Com tantos outros irmãos De outros orbes Trabalhando Está todo mundo trabalhando junto Pela evolução do planeta Terra Eles dizem que esse planeta é lindo E tudo haverá de dar certo Com essas limpezas Que vão ocorrer Que estão ocorrendo E vão ocorrer Para que as nossas vibrações Sejam cada vez mais salutares A favor De todos os habitantes Que aqui estão e ficarem Portanto Nós precisamos nos manter em oração Nos manter em oração É fazer sempre o melhor Por nós E por todos Com bons sentimentos Com muito amor a todos E é interessante Uma vez perguntaram Qual o maior mandamento Ele disse Ame a Deus Sobre todas as coisas Então nós precisamos ser gratos A divindade E depois Ao nosso irmão Como a nós mesmos Depois Que nós amarmos a Deus Precisamos nos amar E depois Repartir este amor Com todos Vou ficando por aqui É Agradecendo Essa oportunidade Agradecendo O povo Das Pleiades Os amigos De luz A você Namastê Até a próxima Fica com Deus Tchau Tchau Gente